O gol mais importante da sua carreira, você tem alguma recordação assim de um gol que você fez, que ficou marcado na sua carreira? Eu fiz um gol que me marcou pela atmosfera que foi no Maracanã com 104 mil pessoas, Botafogo e Flamengo. Cara! Foi impressionante, o Botafogo ganhou de 1 a 0, até esses dias atrás passou em algum canal de TV aí, jogo antigo. E passou esse jogo, eu tive a oportunidade de olhar uma parte do jogo e foi impressionante pela atmosfera do Maracanã, Maracanã é fantástico também, é um estádio marcante. E o Botafogo e a torcida do Flamengo estavam em maior número no estádio, porque era muito superior naquela época, era muito superior. Mas foi um gol que, pela atmosfera do jogo, por aquele estádio, a dimensão do Maracanã está naquela condição, foi um gol que realmente fiquei feliz e tenho guardado no meu coração com carinho.